Você já comeu semente de abóbora? Não? Então o vídeo de hoje é pra você! Fica comigo até o final para descobrir os benefícios da semente de abóbora e por que ela é tão importante para quem tem mais de 50 anos! Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Dicas Naturais da Mônica. E se gosta de cuidar da sua saúde, está no lugar certo! Ah, e não esqueça de já se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e deixar o seu like aqui no vídeo pra mim, ok? Então agora, vem comigo! Mas antes, me conta se conhece alguém com mais de 50 anos que esteja sofrendo com insônia ou depressão e já compartilha esse vídeo! Hoje, o nosso ingrediente especial é a semente de abóbora, isso mesmo! Você já parou para pensar em quantos nutrientes está jogando fora quando descarta a semente de abóbora que cozinha no dia a dia? Eu tenho certeza que depois do vídeo de hoje, vai pensar duas vezes antes de jogá-las fora, pois são uma das sementes mais nutritivas que existem! Ricas em fibras, gorduras boas como ômega 3, minerais como potássio, zinco, selênio, magnésio e ferro, vitaminas como ácido fólico, niacina e vitamina E, além dos fitosteróis, que fazem dela uma semente muito especial e importante! É também fonte natural de triptofano, um aminoácido essencial para um sono reparador! As sementes de abóbora apresentam grande quantidade de compostos bioativos. Essas substâncias são capazes de fornecer vários benefícios à saúde, devenindo certas doenças ou simplesmente melhorando o funcionamento do nosso organismo. Então agora vou te contar 6 benefícios importantes das sementes de abóbora. E se você tem 50 anos ou mais, não pode deixar de incluí-la na sua alimentação. Por isso, saiba agora mesmo! 1. Fortalece o sistema imunológico. Por conter boa quantidade de zinco, protege e combate um grande número de doenças que podem se instalar no organismo. 2. Melhora a qualidade do sono. Ao consumir essa semente, você terá uma noite de sono mais restauradora, já que este alimento é rico em magnésio e triptofano, os quais possuem um efeito calmante, além de estimular o sono. 3. Combate a depressão e a ansiedade. O triptofano é precursor da serotonina, sendo considerado um antidepressivo natural, combatendo a depressão e melhorando o humor. 4. Previne doenças cardiovasculares. Por ser composta por fitosteróis, as sementes de abóbora promovem uma redução nos níveis de LDL oxidado, conhecido como colesterol ruim e formador de coágulos sanguíneos e aterosclerose, prevenindo assim infarto e AVC. Portanto, se você tem 50 anos e já sofre com insônia, imunidade baixa, depressão ou algum problema cardiovascular, não pode perder mais tempo em consumir essa semente, não é mesmo? 5. Ajuda a cuidar da próstata. Melhora o fluxo urinário e reduz a frequência urinária noturna. A semente contém fitosteróis que previnem a transformação da testosterona em diidrotestosterona, a causadora do aumento da próstata, hiperplasia prostática, oleosidade e queda de cabelo, que também são queixas de muitas mulheres. Essas sementes ajudam o cabelo a crescer na calvície e reduz a oleosidade do couro cabeludo. É incrível! 6. Previne a osteoporose. As sementes possuem altos níveis de cálcio, zinco, magnésio, cobre e manganês, ligados à promoção do aumento da densidade do osso. Inclusive, existem alguns estudos os quais demonstraram que a ingestão das sementes de abóbora diariamente pode reduzir a fragilidade óssea e outros sintomas da osteoporose. Elas ainda mantêm os níveis de glicose estáveis, promovem a saciedade e vão te deixar muito feliz. Acha que agora te convenci, né? O ideal é consumir as sementes cruas, já que ao cozinhá-las perdem algumas de suas propriedades. Para consumir as sementes, deve-se extrair diretamente da abóbora, lavá-las, colocar em um prato e deixar expostas ao sol. Assim que estiverem secas, já podem ser consumidas. Mas também podem ser consumidas torradas, são uma delícia! Basta colocá-las em uma bandeja com papel vegetal e levar ao forno a 75 graus e deixar até que fiquem douradas, o que leva mais ou menos de 20 a 30 minutos. É importante mexer de vez em quando a bandeja, para evitar que as sementes queimem. Passado o tempo, deixe esfriar antes de consumir. Se desejar dar um sabor diferente à semente de abóbora, é possível colocar nas sementes um pouco de azeite de oliva ou uma pitada de canela, ou sal rosa do Himalaya. Comer de uma a duas colheres de sopa por dia. Sugestão! Consumir como um petisco, uma hora antes de ir para a cama. E aí, gostou da dica de hoje? Vai começar a consumir semente de abóbora? Conta pra mim! E se hoje alguma informação foi nova para você, me conta aqui e já deixa o seu joinha no vídeo, tá bem? E se chegou até aqui, deixa o emoji de abóbora nos comentários. Assim vou saber que assistiu o vídeo até o final e que está gostando das nossas dicas. Espero vocês no próximo vídeo, um grande beijo e tchau!